A nossa equipe era muito forte, né? E o Curitiba Atlético não atravessava um momento legal financeiramente. E que ele não queira fusão, deu muita força para o Paraná de poder mirar um jogador e contratar aquele jogador. Sem contar que daí começou a vir o pessoal da categoria de base. Daí veio o Perdigão, veio o Paulinho, veio o Tcheco, veio o Ricardinho. A gente acabou ficando muito forte, muito forte mesmo.